O que foi? Tenta dar um fundo pra ver que tem a gente que tá com o cara Olha a covardia aí, ó Aí, ó Arrastão na areia, meu irmão, na areia Na areia, ó, arrastão Olha lá, a covardia aí, ó Praia do Adão e da Erva em Niterói Olha lá E arrasta tartaruga, arrasta tudo Pega o nome do bar Não tem nome não, filho Aí Parece que é só uma poupa João, eu vou meter o pé, cara Aí, ó Menos de 30 metros da areia Cara, isso é direto Você tá espontado Direto ali do outro lado, cara Direto Direto Uma porrada Covardia Acontece Tá bom? Porra aí Acontece Aí A gente que para Dizia Dizia Uma porrada Agora Tera A gente que надо Cuela A gente que que faz Obrigado.